Fala aí galera do canal, então vamos iniciar esse tutorial aqui de como fazer um simples logo profissional Então primeiramente galera, quero agradecer a vocês pela preferência de estar no meu canal Estamos aí com mais de 1.200 inscritos, isso é sinal que vocês estão gostando muito Vamos iniciar o tutorial aqui, vou mostrar para vocês de uma forma simples, do zero como criar uma logo comum Certo, então você vai aqui nesse mais, daí você vai aqui em formas, sempre vocês ficam ligados Porque aqui na, quando eu faço tutorial, sempre tem, eu clico aqui na tela, vai aparecer, meu clique Fica isso aqui, então você clicou aqui, ficou tudo redondo né, você vai aumentar de tamanho Deixando o tamanho razoável para o seu logo Aqui você vai apertar aqui, certo, o que você deve fazer é isso aqui Centralizar o objeto, agora vocês vão em camadas e apertam nesse cadeado Beleza pessoal Feito isso aqui, agora é bem simples Você vai criar uma nova forma, certo Se você não quiser perder tempo, você pode simplesmente copiar, certo, o objeto selecionado Diminuir de tamanho, certo, aí você faz o mesmo processo Deixa no meio, muda a cor, caso você vai aqui em cor, habilita, certo, então já ficou assim A borda branca, ela está em um tamanho bom, não está nem muito grossa, nem muito fino E aí você prende esse aqui, certo, agora a gente vai adicionar um texto No caso, é a letra, né E a primeira letra que vocês olharam lá no short Foi a letra A No caso eu vou repetir o que eu fiz lá Certo Como lá foi um vídeo rápido, né Que era para short Então eu fiz só algumas coisas aqui Só que nesse vídeo Eu vou colocar mais coisas Colocar mais elementos para ficar melhor, certo Então já está aqui o A Você vai apertar aqui, ó Esse A maiúsculo Daí você vai procurar a opção fonte Essa opção aqui, ó Aí você vai em minhas fontes Com certeza a fonte que você vai precisar Ela não vai estar aí para vocês Se vocês estiverem, beleza Mas acredito que não vai estar Essa aqui, ó Facon Beleza? Então o que vai acontecer? Eu vou deixar o link Vocês vão baixar Daí Você vai adicionar aqui, ó Aqui está esse texto aqui, ó Se você quiser adicionar a pasta Também pode Só que você pode fazer aqui, ó Apertar aqui texto Aí procura aqui A pasta do Pixelab Na verdade a pasta que você colocou a fonte No caso Provavelmente vai até em download Certo Vou deixar aqui em pack Né Eu uso bastante essas fontes aqui Quando eu quero Eu só simplesmente marco E adiciono Certo? Vou adicionar aqui Só que eu não coloquei ela aqui Só coloquei outra como exemplo Então feito isso aqui Vocês vão marcar ela Certo? E vai Dar um ok Vocês podem ver Já mudou aqui Então você vai dar Um espaço Vai colocar aqui Do outro lado E dar um outro espaço Certo? Agora ela vai estar completa Aqui, ó Beleza? Não cortou nada Vou até diminuir mais aqui Certo? Centraliza da forma que vocês acharem Que ficou legal E aqui você vai copiar ela Porque senão você vai fazer todo o processo novamente Então você vai copiar Vai clicar em cima Certo? E vai colocar um M Esse M vocês não espaçam Na frente e atrás Certo? Pra ele também não ficar cortado Tá do mesmo tamanho aqui Você vai centralizar De uma forma Que não fique Nem grande pra um lado Nem grande pra outro Entendeu? Ou que não fique Atrapalhando aqui Esse corte Então aqui já deu certo Já ficou da forma que eu queria Beleza? E aqui pessoal Vocês vão em camadas E vão Juntar Certo? Vocês vão mesclar Esses dois Belezinha? Vão mesclar Pronto Feito isso aqui Vocês vão Colocar o cadeado Pra não sair do lugar Certo? Então o vídeo ele ficou assim No short Só que Ficou faltando Adicionar As sombras Que eu coloquei As sombras também Aumentar o raio do botão Aumentar aqui também Mais ou menos Seis ou oito Certo? E ele ficou dessa forma Só que aqui pessoal Dá pra vocês fazerem Outras coisas Colocarem Por exemplo Uma textura Certo? Vocês não se agradarem O jeito que tá Procurar textura Pra colocar Aqui estão todas As minhas texturas Eu posso colocar Qualquer uma textura Dessa Eu vou jogar um preto Aqui já tá o preto Então como eu joguei Esse preto aqui Pessoal Eu vou ter que Organizar uma outra coisa Aqui Essa sombra Eu vou aqui E posso modificar Também a cor Certo? Posso colocar aqui Branco Posso colocar branco Mesmo Entendeu? Vai de cada um Então eu joguei Um branco aqui Vou aqui Em relevo Marco a opção De relevo Certo? Aqui eu coloco Da forma que eu quiser Intensidade Luz ambiente Certo? Essa dureza aqui também A gente vai adicionar Vai colocar Da forma que a gente achar melhor E é isso pessoal Aqui Vocês podem modificar também Esse fundo Que tá vermelho Vocês podem tá colocando Uma outra coisa Pode até colocar mesmo Uma outra textura Uma textura clara Então eu posso colocar Essa textura clara Aqui pessoal Só dou um ok Não deu certo aqui Mas é burro Nunca vi uma pessoa burra Desse jeito Cara Deixa eu ver Então pessoal Eu já coloquei aqui A textura Desativei a cor Pra textura Poder pegar Tá bom? E aí você vai Aqui em textura Ele ficou um pouco Bagunçado aqui Você faz isso Certo? Aqui a escala Você pode aumentar Ou diminuir Entendeu? Aí você pode deixar Do jeito que você Quiser aí Achar melhor Achar mais bonito No caso Eu achei melhor assim Ele tá com a borda branca Você pode mudar Essa borda também Colocar uma outra borda Entendeu? Pra isso Você vai aqui em camada Seleciona de baixo Certo? Que ela ainda não está colada Ainda não está mesclada Então você pode Vem aqui em textura também Tipo Você pode seguir Aquele mesmo padrão Que eu fiz Caso eu escolhi esse aqui Pra borda Então posso fazer isso Pra borda também Ficou bem interessante Pessoal Ficou bem legal mesmo É... Aqui já tá bom Desse jeito Que você pode fazer Também aqui É... Aplicar esse Relevo aqui Entendeu? Aí ele vai ficar Com essa borda Dessa forma aqui Eu acredito que Desse jeito aqui Já tá bom E é isso pessoal O último passo agora Que vocês vão Fazer Pra poder ter Isso aqui Em PNG Você vai aqui Transparente Que vai salvar apenas A logo Beleza? Você vai aqui Nesse botão de salvar Pode salvar como projeto Certo? Vou até usar Em uma template Do AVPlayer Pra vocês verem O quanto ela ficou boa A qualidade dela Ficou excelente Então é isso pessoal Já deixe seu like Se gostarem E... Compartilhe o vídeo Com amigos E tamo junto Tu? Tchau 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 E aí